Vai falar de um outro maníaco, um maníaco que agiu lá em Apucarana e que nós mostramos aqui no Paraná no Ar. O cara entrou numa escola de balé, pegou uma menininha e mordeu essa menina. Nós noticiávamos semana passada que a polícia estava na expectativa de identificar esse cara. A Dani está aqui com mais detalhes, mais informações. Aí eu pergunto pra você, Dani, ele foi identificado pela polícia? Foi preso sim, viu? Eu estava já me movimentando pra gente tentar um outro ponto aqui pra voltar ao sinal, mas que bom que deu tudo certo. O Carlos Diego da Silva Fortunato, de 33 anos, ele já havia sido identificado pela polícia de Apucarana. Desde o início da semana, os investigadores estavam tentando localizá-lo. Já sabiam que ele não estava na cidade e aí ficaram ali de campana na frente da casa da namorada desse homem de 33 anos. E aí, na sexta-feira à noite, quando ele estava chegando ali na casa dela, ele então foi preso em flagrante. Já havia sido identificado com a ajuda das imagens de câmeras de segurança. E aí, informalmente, ele confessou que realmente tinha entrado ali, invadido essa escola de balé e atacado essa menininha de 6 anos. Quando ela estava no banheiro, ele deu mordidas no rosto e também no tórax dessa menina. Ela ficou bastante ferida, se assustou demais, gritou. E por conta disso, os pais e funcionários é que se deram conta, né, de tudo que estava acontecendo. Ele saiu logo em seguida e fugiu. A princípio, estaria sob efeito de drogas. Isso tudo agora vai ser ainda investigado. Como o inquérito está sendo feito pela delegacia da mulher, esse inquérito deve ser finalizado na manhã desta segunda-feira, viu, Chis? Mas está preso, portanto, esse homem que já tinha sido identificado e vai ser aí, deve ser indiciado por abuso, por estupro de vulnerável, já que se trata de uma criança, viu, Chis? Obrigado, Dani, pelas informações que me chamam a atenção, é que ele fez isso dentro de uma escola de balé. Olha na recepção, o que tinha de adulto lá, aguardando os filhos nessa história. Ele não estava nem aí, ó, completamente inconsequente. Inconsequente, não. Esses caras que têm esse desejo sexual por criança, esses caras não pensam. Esses caras são todos psicopatas. Para mim, está claro isso daí? Está claro.